Grafite fez o passe e Lelê chutou forte para abrir o placar. Santa Cruz 1 a 0. Ranel fez o segundo com calma e categoria. O terceiro saiu chorado. Keno no canto esquerdo do goleiro. E olha a habilidade do Keno para marcar o quarto gol do Santa. Recebendo na entrada da área, Arthur fez o quinto gol. E ainda tinha mais. Pedrinho Botelho, nesse lance bonito, fez o gol que fechou a goleada. No Amistoso em Xangrande, Santa Cruz 6 a gap 0.